Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Hoje a Prof. Viviane veio contar uma história, mas essa história é uma brincadeira também. É, vocês poderão depois brincar em casa com a família, combinado? É assim, era uma vez dois amigos, um se chamava Nino, o outro se chama Nono. Cada um morava em sua casinha, então eles entravam na casinha, fechavam a portinha e iam dormir. Um dia seguinte, Nino acordou com muita saudade do Nono, então ele resolveu visitá-lo. Abriu a portinha, nhaque, saiu da casinha, flup, e fechou a portinha, nhaque, e foi visitar. Subiu montanha, desceu montanha, subiu montanha, desceu montanha, e chegou na casa do Nono. Toque, 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 acho que ele não se encontra, vai ter que voltar mais tarde. Subiu montanha, desceu montanha, subiu montanha, desceu montanha, e abriu a portinha, nhaque, entrou na casinha, flup, fechou a portinha, nhaque, e foi dormir. Naquele dia, o nono acordou com saudade do Nino e resolveu visitá-lo. Abriu a portinha, nhec, saiu da casinha, flup, fechou a portinha, nhec, e foi visitar o Nino. Subiu montanha, desceu montanha, subiu montanha, desceu montanha, subiu montanha, desceu montanha. E toque, toque, toque. Acho que não se encontra, vai ter que voltar. Subiu montanha, desceu montanha, subiu montanha, desceu montanha, subiu montanha, desceu montanha. E chegou na casinha, abriu a portinha, nhec, entrou na casinha, flup, fechou a portinha, nhec, e foi dormir. No outro dia, os dois acordaram, um com muita saudade do outro. Então, um resolveu visitar o outro ao mesmo tempo. O nono abriu a portinha, nhec, Nino abriu a portinha, nhec, e os dois saíram da casinha, flup, fecharam a portinha, nhec. E um foi visitar o outro. Subiu montanha, desceu montanha, subiu montanha, desceu montanha, subiu montanha. Olha, se encontraram no meio do caminho. Conversaram bastante e resolveram um visitar o outro. Mas, na casa de quem que eles vão? Hã? Do Nino? Do nono? Ah, resolveram, então, ir para a casa do Nino, que lá tinha mais brincadeiras, era uma casa mais divertida, era uma casa mais legal. Então, foram, juntinhos, subiu montanha, desceu montanha, subiu montanha, desceu montanha, e chegaram na casinha. Abriram a portinha, nhec, entraram na casinha, flup, e fecharam a portinha, nhec. Ah, agora puderam brincar à vontade e matar a saudade. Isso mesmo, essa história entrou pela uma porta e saiu pela outra. E quem quiser que conte outra.